Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Obrigada pela presença. Eu queria agradecer especialmente a presença da professora Fúvia Rosenberg, da Fundação Carlos Chagas e do professor Walter Silvério, da Federal de São Carlos, por terem aceitado o convite de participar desse debate aqui hoje, cujo objetivo é discutir as políticas e o incremento da forma de democratizar a universidade como também um espaço de completar a cidadania e de completar a igualdade entre as pessoas. A ideia aqui é muito mais um bate-papo, é um evento informal, enfim, onde a gente espera também a participação de vocês, mas nesse primeiro momento a gente vai ter as apresentações, 20 minutos para cada um dos integrantes da mesa, para a professora Fúvia, o Walter e para o Oscar e depois a gente abre então para um debate. O que eu acho que a gente tem observado nessa discussão? Primeiro é que me parece que existe um certo consenso de que a ação afirmativa nas universidades públicas criou um novo clima interno. Então, mesmo naquelas instituições onde se considerava que esses novos públicos que tiveram acesso iriam deteriorar o nível, iriam criar um conjunto de problemas em termos de indicadores das instituições, isso não se confirmou. Ao contrário, o que instituições como a minha, por exemplo, a nossa produtividade aumentou, esses estudantes, de uma maneira geral, eles desistem menos do que os outros, eles frequentam mais biblioteca do que os outros e eles demandam a presença dos docentes muito mais do que os outros, que acaba sendo um problema, em alguns casos, nas instituições públicas. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é que também colocou uma discussão interna às universidades sobre a capacidade do corpo docente de responder à necessidade desses novos públicos. Muito boa tarde. É sempre muito entusiasmante conversar sobre essas novas experiências brasileiras de ação afirmativa ou, eufemisticamente, como se resolveu colocar no convite, democratização do ensino superior. Então, eu acho que se está falando muito mais das novas experiências de ação afirmativa, mas como também tem uma... A tentativa de organização de uma área de atuação da Fundação Carlos Chagas, que está sendo denominada democratização no ensino superior, então, ficou mais ou menos, ficou esse título para esta fala. Eu era... Eu, na minha trajetória de pesquisadora e professora, eu sou uma pessoa que trabalhou durante muitos anos e ainda trabalho, e é o meu tema de predileção, sobre, de fato, a democratização do acesso, permanência e sucesso na educação brasileira. Inicialmente, com uma experiência militante durante a formação, tem muita gente que não sabe do partidão, saí no exílio, depois voltei feminista, depois, logo, assumi, abracei a causa da democratização em relação aos negros, no acesso e permanência na educação. E, atualmente, a minha luta política é pelo reconhecimento da cidadania dos bebês, que é um tema absolutamente novo, o acesso à educação dos bebês, independentemente da condição ou não de trabalho dos seus pais, e, particularmente, da sua mãe. As pessoas dizem, às vezes, que estou doidinha de estar trabalhando com o tema da cidadania dos bebês, que, junto com o pessoal da pós-graduação, são os dois extremos no sistema educacional brasileiro, mais discriminados, ou mais discriminados? Não. Quer dizer, são os dois grandes gargalos do sistema educacional brasileiro, o acesso à creche e o acesso à pós-graduação. Primeiro, já, a Luciana me fez esse convite, eu aceitei, mas depois eu fui vendo que eu realmente estava entrando uma fria, espetacular, porque, afinal, eu não sabia se ela estava me convidando como advogado de algumas das ações relacionadas à ação afirmativa, como professor de direito funcional dessa escola, ou como dirigente da escola. E, evidentemente, como as minhas posições como advogado já foram muito publicamente expressas, ou eu me torno uma figura que não é bipolar, mas é tripolar, ou eu tento manter alguma consistência, o que não é simples. Então, dado que ela não especificou, eu vou tentar manter alguma consistência, ainda que isso não seja simples, e, evidentemente, que vou receber com muito respeito àqueles que encontrem as minhas inconsistências nessas três posições. Então, primeiro, eu fico encantado de nós estarmos fazendo essa conversa, esse debate aqui na escola. acho que essa é uma escola que tem todo o perfil de uma das escolas de maior elitismo do país, desde que a Fundação Getúlio Vargas existe. Ao mesmo tempo, é uma escola que se vê, desde o começo, como um bem público. E é muito raro que uma entidade privada da natureza da Fundação Getúlio Vargas não só se veja como um bem público, e seja um bem público, e tenha contribuído, em grande medida, para avanços em diversos setores da sociedade brasileira. Então, a escola de direito fica muito contente de poder e ter condições de hospedar uma conversa como essa. Segundo, é ótimo ter aqui a FUV aqui, em alguma medida representa mais do que só a intelectual que está aqui, mas a Fundação Carlos Chagas, que é nossa parceira num programa de bolsas que tem um componente explicitamente de ação afirmativa no processo seletivo do mestrado. E o meu querido amigo Walter, acho que é a primeira vez que nós nos vimos na PUC há muitos anos, num duríssimo debate, isso deve ser pelos anos 90, início dos anos 90, então, quase 20 anos nós... Nós fomos caberam para o lado. E nós dois fomos caberam para o lado. Éramos um pouco mais magros, tínhamos uma elegância maior, mas enfim.